Oi, fala galinha, aqui está com a Vita, e hoje aqui estou jogando esse joguinho aqui, junto com o Miguel. Oi, Dente, e eu vou ser o amarelo. Não, esse aqui é eu sozinho, eu contra o vilão. E eu sou o vermelho, e eu sou esse daqui azulzinho. Eu que sou. E eu vou pintar essa cor daqui de vermelho, onde é? Gente, qual que é vermelho? E agora eu vou precisar de esse cor. Ixi, agora vamos batalhar. Não, Miguel, só é eu. Olha, gente, ele está voando. Eu consigo voar. Não, pá, é com isso. Sai, ei, eu tenho, ei, eu não tenho não. Não, só coloquei só para um. Bota para mim, para mim. Tá, então eu vou colocar aqui. Dente, tem muito, esse jogo daqui é muito... Vai, escolhe sua espada. Vou escolher minha espada. Gente, agora ele vai escolher a arma dele. Essa arma daqui é muito rápida. Ó, você é desse lado, e eu sou desse, ok? Já. Ixi. Eu vou... Não, eu perdi. Homem, de novo. Ixi, Miguel perdeu aqui dentro. Você me caiu, então. Aqui, ó. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel, controla. Ui. É eu que estava controlando, gente. Por isso que eu... Oi, tia Gabriela que bate. Ih, 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 ih. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Gente, olha como está legal isso. Gente, comenta aí se vocês preferem os vídeos de jogos. Ou vocês gostam mais de vídeos de Gacha Club. Porque eu estou fazendo um episódio. Eu paiei de fazer, mas eu vou continuar fazendo, ok? Ontem eu não coloquei ele, porque eu paiei de fazer. Eu só tinha algumas prints do começo do vídeo. Aí, paiei. Mas agora eu vou continuar. Só depois de eu enviar esse vídeo, né? Ou depois de algumas coisas. Pa, 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 da, tu. Ih, ih, ih. Gente, está muito difícil de pegar. Ih, 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 ih. Eu sou muito bom nesse vídeo. Ah, não. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Tome, tome, tome. 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 Gente, eu vou ganhar daqui. Ih, ó, gente. Não, ele foi possível. Peguei. Não, Vitor. Eu vou embalçar o jogo. Mal de Vitor. Fica malvado. Ah. Não, Vitor. Ah, eu toquei no coisa que mata. Miguel ganhou. Gente, não vale. Não vou mutar, não, Vitor. Vamos, vamos. Não vou mutar, não, Vitor. Então, eu vou te pegar. Mande de mãozinha. Mas é rápido de pegar. Oxi, você está muito longe, Vitor. Ih. Não. Véi. Véi cá, véi cá. Gente, comenta aí se vocês querem um vídeo, sei lá, de Pigs reagindo a memes, de Brawlers reagindo a memes, qualquer coisa aí reagindo a memes, tipo eu e o Miguel e o Kamanda, Vida Real, ou eu do Gacha Kuba, ok, gente? Só ficar comentando aí que a gente pode ficar fazendo aí vídeos. Eu só quero saber como que coloca música de memes, assim, de Pig, aí, que o meu amigo Foli coloca. Tá, Vitor, esse montinho pode me matar. Ai, eu não consigo fazer os memes, gente. Ai. Tá muito longe, né, Vitor. Gente, agora eu vou pegar ele. É, porque eu sou super flash. Ih. Tá muito flash. Ixi, eu ganhei. Vai, última partidinha, gente. Gente, essa vai ser a última partida que deu contra o Miguel. Vem, Vitor. Ai. Ai. Eu nem te ataquei. Vem, Miguel. Vem, vem. Ah, não. Você escutou. Aí. Aí, aí. Não, Vitor. Eu não quero te matar. Então eu vou fugir aqui. Oi, quantos dias eu tô jogando. Miguel. Ih, o Miguel ganhou. Eu morri, gente. Eu não. Ai, eu... Essa... Tá, essa vai ser a última... Ah. 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 O que é isso, gente? Eu sou essa coisa azul, ok, gente? Eu vi essa coisa azul. É um poder desse. Ah, não. Gente... Ah. Miguel ganhou, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né, Miguel? Gente, ainda vamos jogar a vida. Deixa o like, se inscreve no canal. Bye. Tchau. E aperta o sininho pra ver todos os vídeos novos. E tchau. Fui. Tchau.